Música Olá, maravilhosos refinados, eu sou o Leandro Oste com mais um Natural da Natureza Lembrando mais uma vez que você não precisa concordar em absolutamente nada É só manter o refinamento aqui das postagens E este mano é Alexis Dubois Será que é Dubois que se fala? Porque ele é um canadense em Quebec, que é uma província francesa Eu não entendo nada de Canadá, mas Dubois deve ser Não vou falar Dubois, né? Acho que não é bem assim E ele que compete naturalzão, Ben Wither Naturals Foi a competição da IFBB agora dos naturais nos últimos meses E ele que acho que venceu, inclusive com um shape muito massa Eu não estou falando que ele é natural, lógico que não O que eu estou falando é que você tem 10% aqui, ó No Oste10, cupom da Berco O link está na descrição do vídeo Você tem creatina, 300 gramas por 39 paus E 10% de desconto com o cupom Oste10 Você está sempre tentando achar que hora que eu vou falar esse jabá Tenho certeza que tem gente acertando já, né? Eu vou mudar a estratégia Glutamina Berco, 300 gramas e tem cupom Oste10 Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Mas como eu estava falando, eu acho que esse mano tem acho que 25 anos E eu acho perfeitamente possível que muitas pessoas no planeta Consigam um shape assim naturalmente Acho perfeitamente possível Por quê? Não tem assim grande volume É um shape que está muito bem construído Ele tem uma ótima estrutura A linha dele é muito agradável Esse mano aí se enveredasse pelo caminho dos furos Bichão Ia dar um trabalho nervoso Talvez ele ainda faça isso E nós o vejamos mais pra frente Disputando as mais altas classes do bodybuilding mundial Ele aqui no meio da natureza Está com uma cara meio que de Neymar, né? Não parece um pouco o Neymar Eu não acompanho futebol, não Acho Neymar uma mala sem alça Mas eu acho que Alexis Neymar, né? Vai ficar agora Não tem o que fazer E ele olhando a natureza Tomando um banho de rio No meio das árvores Tudo natural Gosto muito A natureza é uma coisa muito natural E aqui Aqui uma evolução do shape dele Em seis semanas Aqui num campeonato Depois numa outra evolução Não muito grande Mas aqui já se nota alguma fibra Uma evolução natural O que a gente queria? Uma coisa? Outro mundo? Não É assim que é Que os corpos Eu imagino, né? Imaginando que ele não seja Um bombadão da pesada E não esteja nos enganando É uma evolução Perfeitamente possível Em seis semanas Você vê que é uma coisa De pequenos detalhes Não ganhou volume nenhum Definiu uma parte ou outra E o sorrisão na cara Tudo certo com Alexis Neymar Aqui sim A gente tem uma evolução dele 2016 para 2018 Olha Evolução extremamente sensível Pouquíssima massa O cara conseguiu acrescentar Mas foi um acréscimo consistente No shape todo A gente vê que ele ganhou Braço, asa, ombro, peitoral Está melhor A coxa dele deu uma evoluída Tudo melhorou aqui no shape dele Eu pessoalmente acho que o humano É natural sim Antes de encerrar o vídeo Eu queria ler aqui um negócio Muito louco do humano Tiago Bastos, cara Ele comentou isso aqui No vídeo do Calum Von Mogher E eu achei extremamente pertinente Tiago Eu vou ler aqui para os marombas Para você ter um shape acima da média Basta fazer algo acima da média A média da população nunca sequer pisou em uma academia Shape era mais importante quando não existia dinheiro Analisando friamente Praticamente todas as coisas que o dinheiro pode proporcionar São mais interessantes do que um shape pode proporcionar Shape é só cereja do bolo É importante procurar ser uma pessoa completa Com shape legal e bem sucedida Não tem mais nada a falar Não tem mais nada a falar A única coisa que eu tenho a falar É do Brian Wansley O Davi Costa me mandou no direct do arroba canal Leandro Wost Brian Wansley aqui Na quinta série Ei Brian Wansley Estava passeando aqui na excursão da quinta série com a galera Achei muito massa essa foto É isso aí galera Muito obrigado Fiquem com a gente e até o próximo